Mais um fim de semana prolongado com o feriado. De acordo com o Ministério do Turismo, o feriado de finados pode acrescentar mais de 2 bilhões e meio de reais à economia do país. Os destinos, com sol e praia, são mais procurados pelos brasileiros e estrangeiros que estão aqui no país. A consequência disso são aeroportos, rodoviárias e estradas cheios. O repórter Leonardo Meira acompanhou a movimentação que começou na manhã de hoje. Tem tanta gente pra viajar no feriadão que as malas até disputam espaço no saguão do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Essa confeiteira apressou as entregas pra conseguir viajar com a família pra Curitiba. Eu tô indo meio sufocada, né, porque tem um monte de entrega pra fazer, mas a gente surgiu essa passagem pra gente e também lá no aniversário de um aninho da minha sobrinha. Já o Tarley vai pra Londrina visitar um casal de amigos. Já tava programado, né, um mês aí programando pra aproveitar esse feriado. E os 15 aeroportos responsáveis por 80% da movimentação de passageiros no país devem receber 2 milhões de pessoas entre esta sexta e segunda-feira, de acordo com estimativas da Secretaria de Aviação Civil. E a Operação Finados aumenta o número de policiais rodoviários nas estradas federais. Só em São Paulo, o reforço chega a 30%. A concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, estima em um milhão o número de veículos que devem passar pelo trecho. Além disso, 170 radares como esse monitoram a velocidade dos carros nas estradas federais. Pra aumentar a segurança dos veículos menores em rodovias de pista simples, o tráfego de caminhões bitrens em Cegonha ocorre em horário especial, com período de restrição que dura seis horas. O motorista que descumprir a determinação é multado em R$ 85,13, infração média e recebe quatro pontos na carteira. E pra quem vai pegar a estrada, sempre vale lembrar as dicas de segurança. Algumas orientações pro motorista, como o planejamento da viagem, ele fazer um planejamento de percurso, locais de parada, pra abastecimento, alimentação. Muito importante verificar o limpador de para-brisa, o funcionamento dele e também a qualidade das palhetas, que é muito importante. Mas se ele for usar esse equipamento, ele tem que estar em boas condições. Todos os equipamentos, todos os passageiros do veículo, os ocupantes, usarem cinto de segurança, a cadeirinha também é muito importante. E se for beber, não dirija. Em alguma situação de emergência, o motorista pode acionar o telefone 191, que ele é nacional da PRF, ele é gratuito. E do outro lado da linha vai ter um policial pra atender da melhor forma possível.